E aí, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje, nós estamos aqui no Livro de Leitura pra comprar o meu material escolar 2024. Bora com a gente, né, Caio? Estou muito animada, gente. Será que a Anny vai encontrar tudo o que ela precisa? Porque, né, caderno, aquelas coisas todas. Eu acho que aqui ela vai encontrar. Com certeza que eu vou encontrar. Então, vamos lá, vamos lá, gente. O Caio tá animado também, tá filmando. Tô animado, gente, tô animado. Vamos lá. Galera, e pra começar, pegamos a cestinha, né, Anny? Vamos lá, quer ver se é coisa. A cestinha é uma cestinha, gente. É, vamos lá, vamos lá, cestona, vamos lá. Mas peraí, tem tanta opção que eu nem sei por onde começar. Por onde a gente começa? Que tal pelo lápis de cor, caneta? Não, eu tive uma ideia. Pelos cadernos. Cadernos, uma boa. A Anny está precisando comprar cadernos. Cadê os cadernos, gente? O Nint vai. Caderno no sexto ano pra escrever, vamos lá. Eu acho que é lá. Olha, tem cadernos aqui. Olha lá, olha só. Olha aqui, legal. Sexto ano, você vai precisar de mais cadernos do que anteriormente, né? E tem aquele lindo também, filha. E tem agenda também, que eu vou precisar. Amei esse do Snoop, filha. Tem planner de caderno inteligente também. Olha que legal. Olha, gente. Agenda. Olha aqui, eu acho que eu vou levar isso aqui pra mim, gente. Mano, olha. Nossa, opa, esse é meu. Esse é meu. Tem vários, olha. Filha, eu amo Snoop. Gente, quem gosta do Snoop, quem gosta do Snoop, já deixa o like aí, se inscreva no canal. Isso, escreve aí nos comentários. Gente, acho que eu já sei. Quem gosta do Mickey também, ó. Minha professora na minha escola, eu tinha esse caderno, já sei onde ela comprou. Aqui na Leitura. Qual caderno? Foi, né? Ah, que maneiro. Eu amei. Das figurinhas do WhatsApp. O aniversário da Anny foi com ele, né? Não, da Anny não. Foi. Foi do Caio. Foi. Ah, não, foi o meu. Foi do Caio, é? Foi do Caio. E aí o Caio se lembrava, gente. Agenda? Gente, tem tudo, ó. E a agenda tem caderno. É uma agenda muito grande. Ai, essa tá minha cara. Eu amei essa agenda. Eu tô precisando de uma agenda, gente. Fica a dica, hashtag fica a dica. Ah, esse daqui também é bom. É pra crianças menores também. A Anny, quando era menor, sempre usava esses cadernos aqui, ó. Deixa eu mostrá-lo. Eu vou ajudar a minha irmã a escolher o melhor caderno que eu tenho. Eu vou escolher cinco opções. Tem esse aqui de flor, tem esse aqui de mapa. Tem da Luluca também, ó. É o da Luluca, né? Vem cá, isso aqui serve pra você, ó. Cadê? Olha, maneiro. Já achei, já achei. Esse aqui, olha isso. E o que eu tenho em casa é desse, só que ele é prata. Lindo, filho. Não adianta comprar o caderno inteligente e não estudar, porque você que tem que ser inteligente, então estude na escola. É verdade, verdade. São quatro matérias esse aqui, filha. Então, peraí. Tive uma ideia. Foi ideia, você teve? Pra completar, eu preciso de quatro, três cadernos, só que eu já tenho um em casa. Então, a gente pode pegar esses dois. Muito bonito, gente. Lindo. Eu achei esse brilho bonitão, hein? Maneiro, cara. E olha o Junca também, como tá lindo, gente. É, ó. Maneiro, cara. Muito show, muito show, gostei. Lindo. Nossa, você é bonitão mesmo. E aí, Anny, já escolheu o que você escolheu? O que você resolveu aí, Anny? Já escolhi. Eu vou escolher esses dois. Um preto e um branco, muito lindo. Já cabe aqui oito matérias. Eu gostei. Tem mais um que ela tem em casa, de inteligência. Não, tem mais dois em casa. Você vai ter mais ou menos doze matérias. Então, acho melhor eu também levar uma folhinha dessa pro meu outro. Isso, show. Você já leva a folha pro outro que ela já tem em casa. Show. E aí, porque mais ou menos vão ser doze matérias que ela vai ter no sexto ano. Aliás, comenta aí quantas matérias você vai ter em 2024. Deixa aí nos comentários, pra gente saber. A Anny vai ter mais ou menos doze. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, pra cestinha. Cadê a cestinha? Tem caderno de música também. E aí, Caio? Ó, maneiro. Ih, eu acho que tá todo mundo muito encantado com os cadernos. Eu amei esse de borboleta também. Gente, deixa eu ver se tem adesivo. Não, a gente só quer o adesivo. Eu amo os adesivos. Gente, eu quero ir pra uma parte que, na verdade, tá bem atrás de mim. Marcar texto. Vamos lá, marca texto, gente. Vamos lá, vamos lá. Quem me conhece sabe que eu amo estabilos. Eu tenho acho que quase todos os estabilos que existem. Gente, mas tem muitos estabilos aí. Eu não sei que estabilo eu compro, gente. Não tem planeta. A gente não tem ainda, né? Mas é que eu tenho quase todas. Enfim, gente, esse aqui... Ô, gente, eu só era ter um desse. Que era que você escreve aí, se você não gostou. Exemplo, você pode pegar aí o seu lado e apagar o que você escreveu. Nossa, que bom. Mentira, muito útil. Gente, na minha época isso não existia. Eu não existia. Não, acho que não. Pera, pera. Tá com preço bom? Eu comprei um desse no outro lugar e foi bem mais caro. Aqui tá com preço muito bom. Olha. Tá com preço bom, gente. Qual cor eu pego? Pera, esse aqui é o da minha mãe. Eu posso pegar emprestado. Acho que você tem que pegar... Ó, vou te ajudar. Um roxo, um vermelho e um azul. Eu acho que vou pegar só o roxo, que é a minha cor favorita. Mas esse aqui parece ser bom também, ó, gente. Ah, isso aí é muito bom. Pra marcar o texto do roteiro, essas coisas, né? Isso, além de marcar o caderno da escola, pode marcar o roteiro também do canal, viu? Exatamente. Que é essa caneta aqui, gente, que é muito boa. Nossa, ela é bonita, hein? Que é de desenho profissional, gente. Lembra, Caio, que essa caneta usa muito? Ó, gente, ela é bonitona. Olha aqui como é que ela é. Bonitona. Tânia, eu também sempre gostei de caneta. Eu também, toda vez que eu jogo futebol, eu dou uma caneta em alguém. Tô brincando. Eu vou levar a marca-texto pra mim também, porque é pra marcar o meu texto do canal, gente. Ó, mãe, mas você quer assim? Olha que legal. Ai, vai marcar também a bíblia, que eu gosto. Olha, ó, vai descendo a pontinha do marca-texto. Ó, é assim, ó, sobe a pontinha. Caramba, vai sair um piscinho. Isso eu nunca vi, não, gente. E é diferente esse marca-texto. Ele é em gel, eu acho. Ele é em gel, que máximo. Três marca-textos, gente. Três marca-textos. Vou levar várias. Gente, tem muita opção aqui. Olha essa aqui, ó. Qual a diferença do marca-texto pra brush pen, né? Eu não sei. Brush pen pra fazer uma letra diferente. Marca-texto pra marcar o texto. É pra fazer lettering. Se você sabe fazer lettering, deixa o like e se inscreve no canal. Se você não sabe, deixa o like e se inscreve no canal também. Olha essa caixa de brush pen, gente. Deixa eu mostrar, gente. Isso aqui eu acho que é bem completo. Olha aqui. Duas pontas, ó. Duas pontas. Gente, essa é boa, essa é boa. Aquela lá também é boa. Da brush pen, da New Pen, ó. Da New Pen é boa. Lápis, gente. Então aqui, mãe, aqui. Aqui? Então vamos lá. Olha só. Olha quanta coisa tem. Olha quanta coisa tem. Olha isso. Olha lá. Olha só. Olha só. Gente, aqui nós temos borracha pra sete anos. Ó, essa de batom. Essa de picolé. Tudo a ver com o Rio de Janeiro, que está muito quente. E pera, pera. Essa borracha tem cheirinho. Aqui é de melancia, então ela tem cheirinho de melancia. Deixa eu ver, deixa eu ver. Não tem que tirar da embalagem. Mas dá pra sentir com a embalagem fechada. Borracha de animalzinho. Vá, mostra, mãe. É um potezinho cheio de borrachinhas dentro. Eu amei, gente. Escolheram. E olha essa aqui. Essa aqui é de bolo. E essa aqui tem um cheirinho delezinho. Tá, Anny. Você está mostrando um monte, mas qual que você vai levar? Ó, tem um cheirinho bom. Nossa, gente. Olha essa, cara. Tem apontadora aqui, ó. Gente, olha essa. E borracha aqui, que é a mesma, eu acho. Papai, qual você levaria? Eu levaria essa de dinossauro, ó. Gente, eu gostei dela também. Mas eu levaria essa. Eu levaria o tiranossauro Rex. Borracha de tiranossauro Rex. Eu levaria essa aqui. Olha isso aqui! Que lindo! E essa borracha caixinha. Olha isso, que lindo, seu coração. Gente, pelo que eu tô vendo, eu acho que a Anny levaria tudo. A Anny gostaria de levar todas. De carrinho pra você. Ó. Gente, olha aqui, vou escolher essa. E tinha outras aqui também, ó. Essa aqui que eu gosto muito, mas eu escolhi essa aqui, ó. E também escolhi essa aqui, gente. Que eu troquei, que eu não tinha visto essa aqui. Mas eu vi... Enfim, mas eu vi do nada. Filha, e essa daqui, se um amigo pedir emprestado, tu pode emprestar um pra cada um, olha. Isso aí. Olha esse, que coisa mais fofa, gente. Olha quantos coelhos. Gente, essa borracha aqui é só pra dar leitura. Um tom pastel que eu amo. Olha isso aqui, olha isso aqui. É a borracha da própria leitura. Gente, eu acho que eu vou levar uma borracha assim. Gente, é muito boa essa aqui, eu acho. Vamos testar. Ó, tem que ver. É, dá pra ver que é boa pela textura. Vai uma dessas. E olha esse apontador. Olha que legal! Assim, a tia da minha escola falou assim. No ano e do sexto ano, vocês não podem ficar com a materiais muito temática. Senão vocês se distraem na hora da aula. Então eu não posso pegar isso aqui. Esse apontador que é um Lego. De Lego. Caraca, esse é show. Mas você vai se distrair legal. Olha só. Legal. Legal, entendeu? Lego legal. Gente, eu nunca cheguei numa portadora assim. Achei o máximo. Muito legal. Gente, já decidi. O que é que você decidiu? Me mostra. Quero ver. Esse daqui. Esse daqui. Ah, eu já tive esse aqui. Já tive. Olha, olha, olha. Aqui, olha. Aqui. Pra você fazer trabalhos artísticos no sexto ano. Olha aqui. Na minha escola já tem. Mas toma aqui. Mas tá, não precisa. Eu já tenho. Já tem? Na minha escola dá. Não, mas eles pedem isso, ó. De qualquer forma. Não, não pede não. Ah, então tá. Gente, a Carmeira vai me levar um de cada. Mostra aqui. Um dourado. Bonito, Zé. Gostei. Um roxo, branco e dourado. Esse daqui é bom pra fazer conta matemática. Que dá pra você colocar um número em cada quadradinho. Eu acho que eu vou levar esse. Muito bom. Pra deixar recados pra você também. Acho que eu vou levar um pra mim. Pra deixar recado quando precisar. Pra você não esquecer os meus recadinhos. Vou levar esse aqui que dá pra fazer conta de matemática. Porque é quadriculado. Anny, um pra mim. Pra você não esquecer meus recadinhos. Olha, galera. Nossa, olha isso aqui. Lê em casa. Eu sou bom em desenhar. Mas eu não sou muito bom em pintar. Meu pai já é bom em pintar. Mas não é bom em desenhar. Entendeu? Aí eu pego os desenhos do Caio e fico pintando, né? Olha esse. Ele tem lápis de escrever e lápis de cor. Todas as cores. Gente, isso é muito top, né? Mas eu lembrei de uma coisa. A Anny tem bastante lápis de cor em casa. Então, quando os de lá ficarem já rinzinhos, aí você volta... Inclusive, igual é esse, eu acho. Gente, então já que ela já tem, eu vou levar um pra mim. Ai, vai sair daqui, gente. Maravilhosa. Eu já sei qual que ela vai levar. Posso falar? Ó, vamos ver se eu vou acertar ou não. Ela vai levar essa daqui. Não fala. Não fala. Eu não quero ouvir. Ela vai levar essa daqui e essa daqui. Eu tenho certeza que ela vai levar essa daqui. Será, Caio, que você vai acertar? Não, pera! Não, pode vir. Vai. Um, dois, três, e... Vai lá. Esse daqui... Pega três. O Caio escolheu três. Essa... Eu quase peguei aquela ali. Essa eu já peguei. Quase peguei aquela ali. Pô, gente, não é possível. Ela não pegou nenhuma do que eu peguei. E essa aqui? Ah, acertei uma. Acertei uma. Acertei uma. Só que foi um tom... Ah, mas é mesmo? É. Todo mundo levaria essa aqui. Comenta aí se você gostaria de levar essa. Eu não, eu não. Eu ainda não levaria. Porque, sei lá, porque... É sexta! Mas, Anny, mas hoje é segunda-feira, ou quarta, ou terça, sei lá. Mas hoje não é sexta. É sexta de compras, tá? E algumas coisas, gente, do que ela já tem, né, filha? Ela vai doar. Caramba, mas aqui tem muito marca-texto, muita opção, Anny. Gente, são muitas estabilos, gente. São muitas. Gente, eu tô perdida de outra opção que tem. Ó, gente. E esse hamburguer aqui pra comer na hora da aula. Tô brincando, gente. Só um brinquedinho que eu achei aqui no caminho. Essas aqui são muito boas. Não tem. Igual. Gente, é porque as canetas principais eu já tenho. Que são essas aqui de ponta fina. E as também normais. Tipo, essas aqui eu também já tenho em casa. Porque eu vou reaproveitar algumas coisas, né, gente? Que eu comprei ano passado. Isso aí. E essas aqui são algumas coisas. Essas aqui eu queria muito de novo. Essas canetas que eu já tive, mas não tenho mais. Então é sinal que elas eram úteis, né? Muito úteis. Vou pegar essas cores aqui. As cores que eu mais uso. Vou pegar uma estabilo. Pode ser, pai? Pode. E quem chegou até essa parte do vídeo, deixa o quê aí nos comentários, Anny? É... Caneta? Caneta. Vocês já viram uma caneta de cenoura? Gente... Eu achei o máximo. Sim, pipoca. Batata frita, gente. Essa engorda, Tatiana. Melhor deixar aí. Olha que lindo. Uau. Que lindo, mãe. Vai ser essa estabilo aqui porque eu não tenho a cor ainda. Caio sumiu. Olha o que o Caio tá fazendo. Olha o Caio tá aprontando, gente. Caio! A gente veio aqui comprar material escolar, Caio. Gente, isso aqui é muito legal. Pelo amor de Deus. Olha, nem como você colocar o placar do jogo aqui, ó, do lado. Gente... Olha que legal. Não, muito maneiro isso aqui, Anny. Maneiro, mas é maneiro. Vamos lá, eu vou pedir. Lapiseira, eu não peguei. Então pega a lapiseira, Anny. É, eu tô indecida de novo. É essa. Gente, o Caio sumiu. Será que ele foi brincar com outra coisa agora? E essa aqui. Tá, show. Gente, o Caio agora deu sede? Eu tava com sede. Eu fui pegar uma garrafinha do meio de ferro aqui, ó, pra eu poder mandar minha sede. Ih, essa aqui eu acho que é a única que falta pra minha coleção das Estabilo de marca-texto de Estabilo Boys. Cadê a cesta? Não sei. Gente, chegamos aqui agora na... Uma das minhas pessoas favoritas. Estojo, lancheira aí, mu. Mochila. Aliás, olha essa mochila aqui. Que linda, Anny. Olha aqui, com pedrinho. Capricho, eu acho, né? Eu amei essa mochila. E mãe, olha essa mochila que dá rebegando bombom. Que linda. Gente, vem com o estojo aqui. Ih, tá caindo tudo. Ajuda sua mãe aí, Anny, que ela tá enhorada. Ih! Anny, olha o que eu encontrei aqui também, Anny. Estojo. É o que tava faltando, né? Eu tava querendo os estojos assim, ó, gente. Meu estojo é muito pequeno. Eu queria um estojo que tenha esses mini estojinhos dentro desse grandão. Só que eu não sei qual tem. Esse aqui tem. Esse aqui tem. Deixa eu ver qual mais tem. Esse... Esse aqui tem mais coisas. Tem mais compartimentos. Show. Esse daqui eu achei muito legal. Deixa eu pegar pra você. Eu achei essa mochila lilás linda. Eu acho que é mais mochilha aqui fechadinha, ó. Da Luluca. Da Luluca. Que linda também, olha. Ai, dessa cor aqui pra combinar com a minha mochila. Aqui, ó. Muito legal. Tipo uma mochilinha térmica, ó. Tipo uma lancheira, né? Essa aqui também no ar está linda, gente. Olha essa lancheira lá. Olha essa lancheira que linda, gente. Gente, eu vou falar o que que falta agora. Peraí, peraí, peraí. Tá faltando aqui. Vamos ver. Eu lembrei que eu já tenho mochila e lancheira. Mas porque a lancheira eu comprei no meio do ano, então ela tá bem novinha, né? Isso aí, velho. Eu tirei lá. Então, é mais um estojo. Eu tava precisando mesmo. E eu achei esse estojo aqui bem legal. Vocês acham que eu levo ele? Eu abro. Então, dá pra levar. Eu tenho certeza. Tenho certeza. Vamos lá, então. E aí, pessoal? Tudo bem? Gente, no vídeo de hoje o desafio vai ser em pinta. Quem conseguir comprar mais material escolar da sua cor tem isso, né, Anne? Isso aí. A gente vai fazer esse desafio aqui na Livraria Leitura. A gente tá aqui na Livraria Leitura, pessoal. E, ó, eu só vou poder comprar materiais escolares da cor azul e vermelho, gente. Dessas duas cores. E a Anne? Só rosa e amarelo em homenagem ao meu télis, que é rosa e amarelo, gente. Em homenagem. Então, gente, ó. Vamos lá que eu tô animado. Eu acho que eu vou vencer. Você só pode me dar tudo bem aí. A vida é a vida. E detalhe, professor. Aqui na tela tem 5, 5 minutos. Só tem 5 minutos. 5 minutos. Quem comprar mais na sua cor é que vai vencer. Então, quanto tempo vocês terão? 5 minutos pra gente comprar, gente. Vamos lá. Vamos lá. Então, vamos. Gente, minha primeira missão é encontrar uma cesta. Aqui é uma cesta. Eu tenho que pegar tudo rosto. É, amarelo e rosa. Comprei, gente. Comprei. Vamos lá. Azul e rosa. Já deixa like e se inscreva no canal, galerinha. Deixa bastante like aí. Gente, eu vou começar com borracha. Borracha. Oh, meu Deus. Amarelo. Marca a texto, gente. Tô pegando vários, ó. Olha esse marcadesto. Que lindo. Não, irmão. Oi, esse marcadesto que apago. Olha que diferente. Vamos pegar também. Tesoura amarela. Gente, ó. Eu vou pegar esse apontador azul. Tá valendo, né? Azul. Valendo, claro. Não, eu vou pegar esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Dos Vingadores, gente. Azul e vermelho. Azul e vermelho. Azul e vermelho. Azul e vermelho. Mãe, tem aqui, ó. Tem borracha azul e borracha vermelha. Eu vou levar azul. 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 Vamos ver. Então eu já peguei, gente. Apontador e borracha. Gente, vamos lá, vamos lá. Borracha com apontador. Olha que legal. Tem a borracha apontadora aqui. Tá, eu peguei pouquinha coisa rosa. Tomar essa borracha aqui rosa. Vale, pai? Essa borracha aqui vale? Rosa. Acho que vale. Ela tá rosinha, bem rosinha. Vai rosa. Pra quem você tá torcendo? Anne ou Caio? Comenta aí. Se tá torcendo pro Caio, comenta Caio. Se tá torcendo pra Anne, comenta Anne. Caneta, gente. Vem aqui, ó. Caneta, tem um monte. Tem um monte de caneta aqui. Muita caneta. Eu acho que eu vou levar uma azul e uma vermelha, gente. Show. Aliás, tem muito material escolar aqui, gente. Uma azul e uma vermelha é dessa daqui. Não, essa daqui é uma vermelha. Show. E muito material escolar legal também, né? Aqui, ó. Essa azul clara aqui, ó. Lápis rosa. É mais rosa, não é? É, rosa. E esse aqui é mais rosa. Mais rosa. E esse aqui é mais amarelo. E esse aqui é mais amarelo também. Deixa eu pegar aqui. Tem caderno, caderno. Tem caderno do Boruto aqui. Ai, não posso dar dica, né, gente? Eu não posso dar dica, gente. Olha esse caderno incrível. Do Playstation, gente, ó. Olha que lindo. Nossa, é muito bonito. Muito lindo mesmo. Ele é todo azul. A sua cara, cara, esse caderno. Eu vou levar com certeza, gente. Gente, essa balinha aqui, que no caso é uma borracha de balinha. Eu vou pegar também. Vermelho e azul, gente. Isso é como chama essas canetas? Eu não faço a menor ideia, mas… É brush pen? A Anne que entende que conhece a série de brush pen. Amarelo, ó. Eu quero pegar rosa. Eita. Caiu, 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 caiu. Será que vale, pai? Vale, né? Porque as cores da caneta. Vale, 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 vale. Bora lá, bora lá. Tem muito material escolar aqui, gente. Muito. Lápis azul mesmo. É azul, azul. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Azul, azul. Olha que lindo com borracha. Lápis borracha, azul. Tem uma borracha ainda, beleza. Vamos lá. É vermelho não tem. Rosa, é rosa. Rosa. Marca texto, gente. Marca texto aqui. Eu vou pegar esse marca texto aqui desse tamanho. É amarelo, é amarelo, é amarelo. Amarelo, neon. Amarelo, neon. Esse rosa aqui. Ih, caramba, tá achando bastante coisa, filha. Vai lá. Ó, tinta. Será que tinta eu vou precisar de? Tinta, sim. Tinta vermelha. Tinta vermelha. Tinta azul também tem. Tinta azul. Tinta azul. Bom variar o produto, filha. Ó, esse aqui também. É bom variar o material escolar. Tu tá escolhendo a mesma coisa ali, ó. Não, não. Tu tá pegando muita coisa da mesma coisa, hein. É porque eu posso pegar dessas coisas. Calma, filha. Não, eu acho que se ele pegar mais produtos diferentes, ele vai ganhar, hein. Na Livraria Leitura tem muito material escolar, gente. Muito material escolar muito legal. Tem muita coisa. Vou pegar uma pasta pra guardar meus papéis aqui. Tchau, tchau, tchau. Pessoal, tem mochila azul aí pra você, ó. Mochila azul ou mochila vermelha. Azul, azul, azul. Essa daqui é azul? Azul. Aqui. Essa aqui. Aqui, ó. Preta rosa, ó. São várias cores. Não, mas é uma só. Não pega várias da mesma, não. Não, mas não são da mesma marca. São marcas diferentes. Não, mas aí é o mesmo produto, filha. Não pode. Aí ele vai acabar ganhando, hein. Corretinho, rosa. Aqui tem lapiseira, mas é preto. Não posso pegar. Gente, eu não uso o estabilo muito, mas ela me usa. Eu vou pegar azul e vermelho, porque eu sei que ela já... Gente, olha aqui, olha aqui. Pai, aqui, todo rosa. Mais rosa, não é? Rosa, isso, isso. Tudo rosa, vale? Ó, fita corretiva azul. 4 minutos e 33. Isso tá quase completando 5 minutos. Falta 30 segundos, pessoal. Será que ela já comprou muito caio? Eu não sei, mas eu não sei. A gente não tá vendo. Olha, esse aqui é muito rosa, gente. E o que? Eles estão ali, eles estão ali. Agenda rosa. Ó, caderno inteligente, caderno inteligente. Tem caderno inteligente azul. Agenda rosa. Você não gosta, não? Agenda, agenda. Agenda. Amarelo, onde tem amarelo? Eu já peguei muita coisa rosa. Ah, não sei. Qual que é? Caio, corre, Caio. Cola azul ou vermelha? Cola azul ou vermelha? Cola azul ou vermelha? Leva as duas, leva as duas, que conta. 5 minutos. Parou, parou. 5 minutos. Acabou? Acabou, acabou, acabou. Gente, então vamos começar. Eu começo contando. E depois eu conto aqui, vocês vão ver quem pegou mais. Vamos lá, vamos lá. Um, essa agenda aqui parece um caderno, mas é uma agenda, uma agenda. Esse caderno de anotação não é pra escrever matéria, é diferente. Ele é uma agenda que tem um caderno de anotação que não é pra matéria. Entendi. Esse caderno inteligente, que é mais rosa, eu vou ser sincera, ele é mais rosa. É, é um rosinho meio rosa. É, da paleta. Tô, gente. Ó, ninguém falou que não podia pegar vários marcatechos de vários tons diferentes. Eu peguei de marcas diferentes também. É. Ó, eu peguei esse tomo de rosa, que é diferente desse aqui, não é? É. É, são cores diferentes. E peguei amarelo, né, gente? Também tinha que ter amarelo. Esse outro amarelo também, de outro jeito. Borracha rosa, essa borracha rosa aqui. Ih, quem será que vai ganhar? O Caio ou a Anny? Nove, ela já pegou nove, hein? Tesoura. É amarela. É, eu achei que a Anny tava pegando só a caneta, mas ela pegou bastante coisas diferentes. Coletivo. Onze. Gente, eu... Lapiseira. Doze. Meu Deus, ela já pegou doze. Caneta. É caneta, eu acho. Caneta de volta fina. Caneta é a espiral? Acho que é. Gente. Lápis de escrevenha. Quinze. Lápis de escrevenha com borracha amarelo. Dezesseis. Marca-texto com glitter amarelo. Dezessete. Apontador com borracha amarelo. Dezoito. Gente, ela tá pegando muitos itens. Isso aqui que eu não sei. Isso é uma bala? Marca-texto de bala, amarelo. Marca-texto rosa. Marca-texto em gelo amarelo. Caneta, ponta fina, rosa. Vinte e dois, gente. Vinte e dois. Lápis de caneta azul. Ah, não. Caneta rosa, né, gente? Tipo, é caneta rosa. Caneta que apaga amarela. Vinte e quatro. Faber-castel. E é de vinte e cinco itens já que ela já pegou, gente. Um monte de coisa, hein? Ih, eu acho que caiu sem querer duas igazes no carrinho. Mas eu acho que eu botei sem querer duas igazes no carrinho. Tá, então me dá uma. Dá uma. Vinte e seis. Só vai contar uma, então. É contador que eu não peguei. Vinte e sete. Gente, eu acho que ela pegou mais de trinta. Seis move. Vinte e oito. O que é esses move? Eu não sei. Move pra mim é filme, vai. É caneta que apaga. Marca texto. Perdi a conta, vinte e oito? Ah, é. Perdi a conta. Amarelo. Vinte e nove. Lápis de escrever amarelo, que tem uma régua no lápis de escrever. Trinta. Gente, é muita coisa. Lápis de escrever rosa. Apontador amarelo. V2. Ela pegou dois apontadores amarelos. Ah, não. Só uma borracha, esquece. É lapiseira amarela. Vinte e toque. É uma caneta rosa, gente, preta. Marca texto em gel. Não é marcar texto normal. Ela é em gel. Ele tem um negócio estranho. Tá, trinta e cinco. Eu já perdi a conta, gente. Trinta e cinco. Caneta em gel. Trinta e seis. É... Estabilo Boss. Mas você já pegou essa? Você já pegou essa? Não, é de outra cor. Não, aqui, ó. Não é igual. É parecido. É parecido. Aí vale como uma. Eu também acho. Tá, trinta e seis. Trinta e seis. Trinta e sete. Trinta e seis ou trinta e sete, gente. Mas, ó, eu não sei. Colocou pro editor que você perdeu. Colocou pro editor. Mas, ó, olha os meus, gente. Vamos lá pro Caio. Eu peguei essas duas tintas aqui. Uma, duas. De cores diferentes de Itaguase. Esse apontador aqui, azul. Do Capitão América. E vermelho. Essa borracha aqui. Quatro. Essas duas colas em bastão. Cinco, seis. Peguei esse outro aqui, ó. Que é uma fita corretiva de nuvem azul. Peguei essa pasta azul. No top pra guardar. Folhas. Oito. Peguei esse caderno do Playstation. Muito top. Muito top. Gente, eu peguei uma estabilo. Dez. Peguei um lápis azul. Onze. Brush pen. Brush pen. Doze. Azul. Outra brush pen. Peguei também uma outra brush pen vermelha. Perdi a conta. Onze. Treze. Mas eu não ganhei, gente. Olha isso aqui. Peguei outro estabilo. Peguei dois marca-textos. Quinze e dezesseis. Peguei essa caneta e essa aqui. Azuis. Dezessete, dezoito. Dezenove, vinte. A Anny foi a campeã. A Anny foi a campeã, então. A Anny foi a campeã do desafio aqui na livraria. A Anny venceu. Como é que você fez? Muito feliz. Então faz uma dancinha na leitura. Eu vou dançar. Eu vou dançar aqui no meu caderno. Um caderno inteligente rosa que eu achei lindo. Eu vou dançar aqui no meu caderno. Eu vou dançar aqui no meu caderno. Eu vou dançar aqui no meu caderno. E aí, pessoal? Tudo bem? Pessoal, no vídeo de hoje, a Anny vai organizar todo o material escolar dela 2024 na mochila e no estojo que vocês vão acompanhar tudinho. Toda essa arrumação, né, filha? Isso aí, gente. Mãe, vamos começar pelo estojo? Sim, eu tô aqui pra ajudar ela um pouquinho. Ó, gente, tem esses dois estojos. Esse aqui que eu comprei no vídeo lá do material escolar, ó. Esse estojo aqui é muito lindo, gente. Eu escolhi preto porque ele não vija tanto. Eu também tenho esse aqui do ano passado que eu vou aproveitar porque ele tá novinho, gente. Esse aqui é pra ser um estojo de artes. E esse aqui é tipo o principal. Esse aqui tem tipo canetinha, brush pen. Esse aqui é mais lápis, lapiseira, caneta, enfim. E olha só, rapidinho. Quem ama vídeo de material escolar, já deixa seu like. Se inscreva no canal, já deixa seu like aí rapidinho. Se não gosta, também deixa seu like. E compartilha com todas as suas amigas, seus amigos. Todo mundo que vocês conhecem que estuda e que vai estudar em 2024. É isso aí. Então bora lá, né, bora caprichar pra esse estojo ficar bem arrumado, ficar bem organizado, ficar bem legal. Olha quanto material escolar, gente, super legal. Mãe, eu dei uma ideia. Eu acho que na verdade esse aqui vai ser o estojo principal, mas esse aqui vai ser o que não der aqui, botar aqui, entendeu? Acho que vou fazer isso. Vai ser a continuação desse. Ah, que legal. Mas esse aqui também dá pra colocar estabil… Filha, rapidinho. Mas que legal, agora que eu reparei, tem um outro estojo grudado dentro dele. Sim, e olha aqui, tem vários compartimentos, ó. Dá pra você colocar, filha, só uma sugestão. Estabilos aqui, ó, como ela tem várias, olha aqui, ó. Dá pra colocar as estabilos assim, ó. Ó, eu já decidi tudo que eu vou botar. Vou botar as estabilos aqui. Aqui dá pra você colocar, ó, lápis, lapiseira, borracha, apontador. E isso que eu vou fazer, vou começar por aqui, gente. Eu vou botar essa lapiseira, olha que linda, ela é preta. Eita, sujou aqui. Ela é preta, ó, 07. Vou botar aqui, ó. Posso mostrar esse apontador? Pode. Olha que lindo da Fábio Castel. Não contei propaganda paga, não, hein. Ó, essa aqui é uma lapiseira 07. Isso aqui é… É 2. É 2. É 2. Ele é mais fininha, né? 07 é mais boazinha, né? Não, 07 é mais fina e essa aí é mais fina. E de lápis de escrever, ó, que bonitinho. Esses dois aqui. Olha esse kit de lápis lindo que minha vó me deu. Ela viajou pra Portugal e ela trouxe pra mim. Essa borrachona, olha isso, gente. Aí os amigos portugueses, essa borracha veio de Portugal. Beijo pra todos de Portugal. E essa aqui, ó, olha que lápis. E esse kit de lápis também que veio de Portugal. Deixa eu mostrar, olha aqui como é um lápis, gente. Eu acho que eu não vou levar porque esse kit eu acho que é tipo uma coleção. E eu tenho medo de perder. Então eu vou levar esses dois aqui, ó. Esses dois lápis aqui. Eu tenho um terceiro que eu não sou de você. A lapiseira e a ponta da lapiseira que eu já tirei aqui da caixinha. Posso colocar aqui, filha? Pode. E essa outra lapiseira aqui, gente. Eu gosto mais da lapiseira. Então eu tenho três lapiseiras e dois lápis. Comenta aí se você já arrumou, já organizou o seu material escolar 2022. Eu acho que não. Eu acho que tá todo mundo de férias. Ah, comenta aí que a gente quer saber. Conta pra gente. Gente, pessoal, melhor eu acho que vou botar uma lapiseira aqui. Pra caso eu esqueça esse estou de casa que já rolou de eu esquecer, eu deixo uma aqui pra ter o que escrever. Reserva. Agora, qual bota o reserva, gente? Ah, leva essa e coloca essa reserva. Número um, número dois. E essa branca tá lindo? É... Já escolhido. É, já escolhi, né, gente? Eu vou deixando os lixinhos aqui do lado. E, gente? Pra depois eu colocar no saquinho e jogar fora, gente. Pra não ficar a mesa muito bagunçada. Eu sou a menina das borrachas e todas as meninas. Não sei não, mas eu gosto muito de borracha. Cadê minha borracha grandona? Percebe. Ela não achou a borracha grandona? Imagina se fosse pequena, gente. Vamos ver se tem outra borracha por aqui. Olha isso. Já virou uma bagunça com essa mesa. Olha isso. A borracha grandona tá nesse tojo aqui que tá tudo bagunçado. Pra essa borrachinha aqui, ela é tipo uma borracha... Pra que tanta borracha? Pra apagar, né? Gente, vai apagar... Vai errar tanto assim pra apagar. Pode ser duas. Aqui é um refilzinho? Seria isso? Tipo uma reservinha quando acabar aqui e ela colocar isso? E essa aqui, gente? Essa aqui é muito criativa. Gente, a Cis, eu não sei como ela consegue pensar e inventar isso. Gente, quando a gente apaga, não fica aqueles tipo... Fica cheio de borracha. Fica cheio de borracha. Essa parte aqui é pra varrer. Cis, cabeça na escola, pra jogar no chão. Porque aí na escola, depois dá a lavagem. Ou na mão e depois jogar no misto. Eu acho que o corretivo também pode entrar aqui, ó. Tipo, vai no reserva, vou levar esse... É, mas vai levar maquiagem pra escola? Ela tem um... Mas por quê? Vai levar corretivo de maquiagem pra escola? Não, tipo o Lick Paper, só que é achando o corretivo, né? Ah, achei esse corretivo de maquiagem. Ela tem dois. Um é pra deixar no reserva, que é ela usa em casa e o outro ela usa na escola, né? Esse aqui é o corretivo. E também se esquecer um estúdio em casa, tem outro estúdio. Tá difícil, mãe. E também quando acabar um, já tem outro, né? Esse aqui, então, vai aqui. E, gente... E esse aqui, eu gostei mais desse. Achei esse lindo, o verdinho. Ó, gente, lembrando, cadê? Ela tem várias cores, todas as cores básicas, azul, vermelho... Ah, eu tive uma dessa, Anny! Eu tinha muito dessa caneta. Essa caneta é da nossa... Tatiana também? Muito. E também na escola sempre usasse muito caneta azul e da vermelha pra corrigir, né, gente? E às vezes a preta. E esse apontadorzinho, vocês viram lá comprando material escolar que tinha 700 apontadores enormes. Que nem esse aqui. Esse aqui fica no reserva. Gente, mas eu tenho alguma coisa. Hoje, apontador pequeno porque ocupa menos espaço e eu não aponto um. Então... Aqui. Então, aí, aqui eu vou botar essa cola. E, gente, eu acho que... Pera aí, eu acho que eu vou ter que fazer um negocinho... Não, a cola você deixa que... Olha. Não, porque aqui vai ficar marcar texto. Hum... Eu já tenho tudo calculado, né? Eita, não vai dar tudo não, hein, gente? Pera aí, gente! Nós vamos ter que fazer uns ajustezinhos aqui, ó. Foi. Fechou. Foi. Ai, que ventinho. Ai, que ventinho bom. Tá calor aqui. Tá um calor, gente. A gente tá ligado aqui na gravação. Não. Vou... Ó, esses dois marcadestros cabelos. Vou botar aqui. E o... Gente, olha, o apontador ficou do lado de fora. Não esqueça do apontador. Porque se você não usar lapiseira, usar o lápis e a ponta quebrar, como é que vai ser? Ih, é verdade, né, gente? E esse aqui... Ih, eu acho que tinha que ser um vídeo só organizando o estojo. O estojo e um só mochila. Verdade, gente! Eu posso dar uma ideia? A gente vai fazendo aqui tudo. Se o vídeo ficar muito longo, a gente mostra só esse vídeo organizando o estojo. Os estojos. E aí, a gente faz um próximo organizando só a mochila. O que é que você sabe? E guarda o estojo na mochila. O que foi, Anny? Perdeu alguma coisa? Sim. Perdi. Mas se der, a gente faz tudo aqui nesse vídeo. Vamos assistir até o final pra você ver se vai ter a parte de hoje com a mochila ou se vai ser tudo aqui nesse vídeo. Então fica até o final. Gente, eu tô procurando aqui, meu Deus. Subiu o quê, Anny? Falta mais um marca-texto aqui pra completar. Eu completo com esse aqui da Uvaldo. Vai me dar o Uvaldo. Depois você procura que pode estar pelo quarto, né? De repente, algum armário. Peraí que... Ok, gente. Olha isso. Eu nunca vi um marca-texto tão criativo. Ele é tipo um gelzinho. Eu achei muito legal. Só que eu acho que esse aqui vai pro reserva. Porque... Gente, olha aqui o quanto mais marca-texto tem aqui. Mostra aqui, pai. Mostra aqui, ó. Mostra aqui, ó. Olha aqui, papai. Olha aqui, papai. Olha aqui como ficou bonitinho aqui, gente. Vocês já viram? Olha que organização. Vocês são organizados? Comenta aí. Quem é, diz sim. Quem não, diz não. Isso aí. E quem não deixou like, gente, deixa like. Não esqueça de no final compartilhar o vídeo com todos os seus amigos. E quem chegou até aqui, escreve aí caneta. Caneta. Escreve aí. Queremos ver, hein? Como os comentários estão indo. Gente, uma dança de blocos. Eu acho que aqui eu vou botar as brush pants. As brush pants. E todas essas tabigos eu vou botar aqui, assim, ó. Deixa eu mostrar as brush pants. São essas aqui, gente. Então, aqui as brush pants da Anny. Gente, pra ser bem sério, eu acho que, na verdade, tudo que eu tenho aqui não vai dar nesse estúdio. Acho que eu vou ter que pegar mais de reserva, mas... Mas pra que tanto estúdio? Ó, vamos pra brush pants que é mais prático. Tô aqui. Tem uma coisa. Eu vou... Eu acho que vai ter que dar uma cortadinha pra eu poder organizar em ordem de cor. Pro mais claro, num degradê. Aí demora um pouquinho. Então, editora, olha só. Opa! Pra colocar aqui bonitinha a brush pants em ordem de cor. Pro mais claro, pro mais escuro, num degradê. Já fazer uma mágica. E vai aparecer já tudo organizado. Um, dois, três e... Gente, agora... Deixa eu mostrar aqui, ó. Organizou as brush pants. Eu terminei. Isso como é estranho ficou, mas tudo bem. Gente... Olha, antes eu fiz umas modificações. Eu botei esse marcatexto aqui, ó. Esses aqui, pra deixar aqui já, né, gente? E vai comentando aí se você está gostando da organização da Anne, do material dela. No final também comenta se quiser que eu estiver organizado. Se você gostou da organização dela, comenta. Gente, todas as marcatextas aqui eu tô reaproveitando no ano passado. E as estabilhas também. Menos essa aqui que eu comprei esse ano. Legal. Não. Achei muito... Eita, viu? Porque quando tá em bom estado a gente sempre fala isso. Devemos reaproveitar. Com certeza. Se quiser esse apontado eu vou deixar aqui. Aqui. Gostei. Agora vira assim pra você estudar. Ó, gente. Nunca desista dos seus sonhos. Está escrito no estojo. Ó, viu? Nunca desista dos seus sonhos. Olha aqui. Sabe quando a gente tá naquela aula triste e a gente lê isso é uma motivação. Uma motivação. Pra continuar estudando. Agora. Olha aquela lapiseira linda. Você não vai colocar essa no estojo, não? Ó, vou... Ih, gente. Eu nem tinha visto ela. Eu acho que eu vou deixar na reserva, porque já tem quatro lapiseiras aqui. Eu acho que se ficar sete lapiseiras aqui vai ser muito, né, gente? Acho que eu vou deixar na reserva. Gostei. Tô gostando da organização do seu estojo. Ó, gente. Essa aqui é o quê, filha? Caneta. Mas por que tanta caneta? É que pega, tipo, ponta fina, metálica, neon... Eu acho que ela vai fazer muitos trabalhos com caneta. Porque assim, parece que é tudo igual, mas não é. Essa aqui é, por exemplo, essa neon de ponta fina, como ela falou. Essa aqui é a cor tão pastel. Essa aqui é a cor tão pastel. Essa aqui é a metálica ponta fina. Essa aqui é a cor tão pastel, que eu amo. Gente! Eu tava com dúvida se eu boto esses dois aqui, ou se eu boto esses dois aqui. Mas eu acho que vai ser esses dois, porque são as melhores canetas que eu já usei na minha vida toda. Se eu escrever assim, não dói minha mão. Então eu só acho que eu vou botar nos dois principais. Então, gente, parece que é tudo igual, mas como eu falei, cada uma tem uma função diferente. Uma ponta é mais grossa, uma ponta é mais fina. Cores diferentes, metálicas, de tom pastel. Então, por isso tanta caneta. Fumada também. Uau, eu gostei dessa daí. Ela parece em espiral, né? Vocês também gostam assim de caneta? Comenta aí quem gosta também de muita caneta. Comenta, gente. Gente, eu gosto de lápis de cor. Aqui, ó, papai. E, gente, esse lápis de cor vai ficar no reserva, porque eu não uso mais muito lápis de cor naquelas vezes. Mas em casa você usa, às vezes até pra pintar, né? É. Isso aí. Ela pinta, às vezes, mesmo que não seja na escola, mas ela às vezes gosta de fazer pintura e tal. E, gente, esse lápis de cor aqui tá guardado, mas depois eu vou guardar ele num compartimento ali da mochila. Coloca esse aqui, ó, esse compartimento aqui. Mostra aqui. Que aí eu vou deixar só os lápis de cor. Pô, deixa eu falar, essa assim filha, não tira desse estojinho não. Coloca, coloca no estojo como estojinho. Mas você pode deixar assim que é mais fácil. Você vai deixar solta? Não, não vou deixar solta. Não, por enquanto ela vai guardar, que ela falou. Mas assim, aqui dentro desse estojinho, não é isso? É, confirme. Você vai ver minha organização, gente. Eu tenho uma organização muito diferente. Gente, isso aqui não é lindo. Ai, que linda é essa filha. É. Então, na verdade, eu vou tirar essas duas aqui e vou botar, porque essas aqui são cores neutras, aí eu boto aqui. Vou botar agora que cor. O lilás, eu acho. Laranja. Rosa com laranja do lado do laranja vai ficar muito bonito, gente. Adoro essa combinação. Laranja. Vou botar o vermelho, que combina com laranja e vermelho. Aí eu botaria o verde do lado do laranja. Então faz. Sugestão. Olha, vai ficar lindo. É porque na ordem aqui tava assim, eu acho. Então tá. Deixa eu te ajudar aqui, ó. Vou colocar o verde aqui, olha. Eu gosto desse tom lindo. Gente, são lindas essas canetas. E do material assim aqui da Anny, que eu mais chamo a atenção, que você mais gostou. Comenta aí, uma lapiseira. Ó, o que eu mais gostei foi desse grampeador. Ah, achei lindo também, olha aqui. Minha vó me deu. Ah, eu amo essa caixinha, gente. Que é a minha rotina, tá? É antiga. Essa caixinha com clips, ó. Coisinhas pra prender no cabelo. Olha só que legal. Eu amo. Vocês também gostam de clips, dessas coisas assim? Eu amo, gente. Gente, literalmente, quando a minha mãe falava, eu já terminei quase tudo aqui. Olha, pai, como ficou lindo. Vamos ver. Tá ficando lindo. Todo vai ficar bem organizado, hein. Esse aqui é diferente, agora que eu percebi. Olha só, deixa eu virar assim, filho. Olha aqui, papai. Como a organização da Anny do estojo dela tá ficando linda. Olha, gente, tá quase acabando. Eu tô amando, gente. Gente, esse kit aqui de brush pen vai ficar no reserva especificado. Aí, ó, abre assim, olha aqui, olha. Ó. Ai, gente, que linda. Essas canetas… Posso abrir uma pra ver? Ó, deixa eu abrir uma dessa aqui pra ver a ponta dessa caneta. Olha, gente, essa ponta aqui é fininha. Gente, ela é muito boa. Essa é boa pra fazer que tipo de coisa, filho? Assim, escrever… Lettering é boa. Escrever também é boa. Ah, letras lettering. Ah, eu ia ficar escrevendo meu nome mil vezes. Letras lettering. De várias formas. Pra quem não sabe o que é uma letra lettering. Lettering, falei certo? Lettering. Lettering. Título. Título, com uma letra diferente, mais trabalhada. Pra fazer, de repente… Que eu não sei fazer. Trabalho em cartolina, várias coisas. Que eu não sei fazer, mas estou tentando aprender. Por isso que eu tenho tudo isso aqui. Pra tentar aprender. É muito inteligente e vai aprender rapidinho. É como você é muito inteligente, corajosa, com certeza você vai aprender muito esforçada. Gente, agora eu tenho que organizar isso também. Ai, gente, olha essa cor que linda. Rapidinho, deixa eu ver. Olha aqui. Aletro e com essa aqui. Amei essa aqui. Vocês gostaram? Gente, ó. Como tem vários compartimentos, deu pra organizar essa aqui e essa aqui, ó. E agora essa… Esse estúdio é bem grande, gente. É. Ele é compacto e grande ao mesmo tempo. É, eu gostei muito desse estúdio. Eu acho que vou fazer assim. Aqui eu vou botar o rosa. Show. Azul. Aí aqui eu boto… Azul. Não, esse outro rosinha aqui. Aí aqui eu boto esse laranjinha que eu acho que fica muito. Tá lindo. Aí desse lado aqui eu boto o azul. Você organiza o seu material sozinho no estúdio ou sua mãe também te ajuda? Comenta aí. É, o pai, o avó, a tia. Comenta aí. Eu achei que ia ocupar todo o espaço do estúdio. Ainda sobrou muito. Vai dar pra botar essas canetas. Uhu! Aqui então… Posso abrir uma pra você? Pode te ajudar? Eu acho que eu vou testar. Porque eu nunca testei essa aqui. Essa aqui eu comprei pra testar. Posso abrir o caderno? Vamos ver. Vamos testar junto com a Anne. Essas aqui são da CIS, olha. Não contente com a banda paga. Mas pode vir a conter. É. Olha que lindas em tom pastel. Gente, eu amo tom pastel, gente. Quem gosta também? Eu gosto de pastel. Gente, olha que coisa fofa, gente. Aqui é pra colocar recadinho. Pra notar coisas que lindo. Olha. Ó, vou ver qual eu acho mais bonito, gente. Qual é mais bacinho de escrever. Oi. Ai, é muito bonito. Essa cor é uma caneta normal. Peraí que isso aqui é a cor de caneta normal. Ai, eu vou escrever uma coisa aqui pra eles. Eu vou pegar uma normal. Peraí, gente. Pode me dar um papelzinho desse que eu quero escrever uma coisa pra vocês. Peraí que vocês vão ler o que eu vou escrever. Ai, que cor linda. Amei, amei. Eu vou escrever um recadinho pra vocês. Peraí, esperem. Vou testar esse aqui. Vou testar esse aqui. Uma pergunta. Já deixou o seu like? Se não deixou, deixa agora. Isso aí, gente. Vamos lá, que a Anny tá aqui caprichando, gente. Já vai deixando o like. Olha que quando a mamãe falava, já até organizei aqui, sobrou dois negócios. Eu acho que vou botar dois desses, mas eu tô aqui testando pra ver qual desses dois eu acho mais bonita a cor pra botar ali, entendeu, gente? E aí, os outros você vai colocar aqui também. Mostra aqui, papai. Vai deixar aqui. E olha, filha, tem essas caretas também. Ah, essas são minhas. São suas? É, eu comprei pra mim. Tá. Quem quer ver eu organizando o meu estojo, deixa o like aí, gente. Coloca assim… O Luciano organizando o estojo. Luciano estojo. Isso aí. Gente, porque a minha aqui, lembra que essa aqui é minha, não? Ah, é. Bérsia teve esse modelo indicadinho, ela colocou aquela que tem várias cores. É, gente, essa daqui é minha, ó. É do papai Luciano, é do Luciano. Vamos ver qual é a cor mais bonita, gente. Veja, tirou no bichinho da mesa. Parece que a minha cor favorita é o que eu me apaixonei. Qual? A minha cor favorita é roxo, essa aqui, ó. Então bota o roxo aqui, o roxo rosa. A cor favorita sua e da sua mãe. Qual é a sua cor favorita? Comenta aí, a minha é rosa, a Lânia é roxo. E assuma, comenta. Mas se nós não é de rosa, vamos ver qual é de rosa. Ou seja, você tem bastante comentário pra fazer. Legal, participa! Porque a gente gosta que vocês participem. Saber a opinião de vocês. Comentários, muito bom quando vocês liberaram. Coxa e rosa. E esses três aqui, ó. Olha, gente, peraí, deixa eu mostrar aqui. Olha como que tá ficando lindo. Peraí, Luciano, aqui, ó. Olha só, super organizado. Virado. Tchan, tchan, tchan. Aqui também, ó, abrindo aqui. Gente, que organização, hein? Palmas pra Anny, tô amando. Gente, acho que essas daqui vão ficar no reservo, porque aqui também é cores de careta normal. Aqui é careta preta, azul normal, e essa aqui é tipo uma vermelha. Então vou botar no reservo. Esses daqui você vai colocar aqui ou vai colocar no reservo? Olha só, tem um monte de estabilo aqui de marca-texto, que é bem importante. É que eu já botei. É porque esses aqui, ó, esses aqui são iguais a esses ali. Só muda o formato, né? E esses marca-texto? Vai ficar em casa? Mas esse aqui eu vou deixar, não sei. Por exemplo... Porque esse marca-texto, gente, ele marca o texto. Ele apaga. E se você desistir de marcar o texto, ele... Gostei. Ele apaga o que você marcou. Gostei. Gente, ó, e pra finalizar, aqui nesse estojo aqui, vai esse mini marca-texto que não ocupa muito espaço. Gostei. E a cola, ó. Mini. Tem que levar cola pra... Não, que eu venho aqui. Ah, isso aí vai pro reserva. Ah, reserva. Tem que levar cola pra escola daí. Pronto, essa cola pode ficar pra mim. Deixa eu falar. Tem que levar cola pra escola, mas não pode colar na escola, não. Pode colar só o papel. Isso aqui fica de reserva pra quando acabar. Gente, eu acho o seguinte, peraí. Mostra ele finalizado. Eu acho que o estojo é finalizado. Ah, e lembrando que o lápis de cor, como eu falei que eu não uso muito, vai ficar no estojo de reserva, mas não vai ser esse, vai ser um... E esse também vai ficar em casa pra você usar em casa. A gente gosta de colorir. E de repente eu uso pra organizar no meu estojo. Aí a gente não... Pra eu usar também. E olha só, vamos fazer o seguinte. Mostra primeiro o seu estojo completo, que eu quero falar uma coisa muito importante. Mas tem um negócio antes. Será que ele vai fechar? Será que o estojo vai fechar, gente? Tem isso, gente. E se ele não fechar? Ela tá mostrando aqui o estojo pra fechar. Vamos ver se ele vai fechar. Vamos ver. Não esqueça de comentar se você gostou da organização do estojo da Anne. Tá, agora... Ficou lindo. Fecha aí. Enquanto ela tenta fechar, a mochila vamos deixar pra organizar no outro vídeo. Aí você vai ver os cadernos dela inteligentes aqui, todos os purpurinados. A agenda vai ser no outro vídeo. Fechou! Fechou! E aí, pessoal? Jú, Jú bem! E um vídeo de hoje. Eu e meu pai e minha mãe está aí na produção. Então, nós vamos organizar a minha mochila com o meu material escolar 2020. Quer dizer, ela vai organizar. Eu vou só ajudar. Gente, não? Não, 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 não. Ó, no vídeo anterior eu organizei o meu estojo. Se fosse o meu mais detalhado e que o outro lado, só vocês podem ver aquele vídeo. Mas é só depois que assiste esse. Vai assistir o vídeo que organizou o estojo quem ainda não assistiu, né? Porque no vídeo anterior ela organizou o estojo. Também pode. Claro, mas no vídeo anterior ela organizou o estojo, né, filha? Isso aí, gente. E esse aqui, ó. Esse aqui é o menor tipo. Como eu falei que esse aqui vai ser reserva. Não mostrei lá no vídeo pra vocês. Vou mostrar aqui rapidinho aqui pra vocês, ó. Será que vai dar tudo isso dentro dessa mochila? Ih, pai, se não der vai ter que comprar uma outra mochila. Não, não, gente. Não inventa. É uma mochila só. Essa mochila aqui tem esses dois chaveiros. Estou com ele. Não estou lembrando. Já veio na mochila. É. Esse macaco aqui ele já é adulto, mas ele ainda chupa dedo. Eu acho que o macaco na natureza, não sei, tem hábito de ficar assim, não sei. É, com o dedo na boca. Eu não sei, gente. Mas eu acho muito bonitinho. Lindo. Achei lindo. Ó, gente, ó. Gente, essa mochila da Anne, ela tá reaproveitando. Porque nós compramos ela no ano passado, no meio do ano passado. E vocês lembram? Quem acompanha o canal devem lembrar que rasgou a mochila. Aí a gente acabou tendo que comprar outra. Isso aí, gente. Olha aqui, temos um, dois, três, quatro compartimentos. Um secreto que quase ninguém quer abrir aqui. Mas aquele secreto. Uma vez, em uma mochila, meu pai abriu e viu minha mochila toda, mas ele não viu o bolso secreto e ele não espionou o bolso secreto. Ah, eu passei direto. Não tinha nem percebido. Agora esse ano quando a gente foi espionado numa mochila... Já sabemos, já sabemos. Eu não tinha que ter falado com isso, tá bom. Eu vejo a hora de ver direitinho esses cadernos inteligentes aqui brilhosos. Que brilhosos. Mas sabe que ele é muito inteligente? Esses cadernos brilhosos. Olha o cheiro inteligente. Caderno, quanto é 5 mais 5? 10. Eu já fiz esse teste no short e ele não me respondeu. Gente, quem acha que vai dar todo esse material aqui dentro, deixa aí embaixo. Escreve aí embaixo. Ó, vou começar por esses lápis, porque eu como mostrei aqui nos dois de reserva já tem lápis aqui. Eu botei o básico, gente, os que eu mais uso, porque tem mais essa coleção aqui, mas eu vou deixar em casa, vou usar em casa. E você, no outro vídeo, organizando os dois, você diz que esse ano provavelmente não vai usar muito lápis de cor na escola. Então você vai usar esse lápis de cor mais em casa. Esse aqui diz que é o básico, o básico também é o que ela tá assinando o preço. Porque olha, esse degradê. Anne, eu acho que quando terminar aqui eu vou em busca do seu diário, hein. Hum, boa ideia. Não é o seu diário isso aqui? Não, onde tá o seu diário? Investigando o diário da Anne. Gente, quem acha interessante deixa bastante like pra gente investigar o diário da Anne. É, deixa like aí, gente. Quem gosta também de ver vídeo organizando material escolar, deixa like também. E se inscreva no canal. Vamos lá, quero ver. Vamos ver, vamos ver. Qual é esse lápis de cor aqui na casa? Colocou aqui, ó. Primeiro bolsinho dá um tiro lápis de cor. Vou botar também. É, o esquadro, o transferidor. Inclusive, eu não sei qual dos obrigados vai colocar. Eu acho que é esse. Eu acho que não. Eu acho que eu tenho certeza que é esse aqui. Quem sabe, comenta aí o redondinho. Já tem! O editor, vai, editor. Você deve ser, você é inteligente. Vai, editor. Qual é o transferidor, editor? Ajuda a gente aí. Coloca aí na tela aí. Vou botar aquele meme, eu não sei. É melhor comprar uma pastinha pra colocar essas réguas depois. Falta uma pasta, gente. Depois a gente pega. Vai me febrar régua. Eu gosto dessas réguas assim, gente. Mas eu, vou ser sincera, eu prefiro essas assim, ó. Sim, fica o dojo da massa. É, na hora de passar, fazer a linha fica ruim. Eu prefiro essas assim. Eu amei essa rosa clara. É linda, filha. Esse conjuntinho rosa claro aí. E você, já organizou a sua mochila com o seu material 2024? Comenta aí pra gente saber. E é, gente. Aqui, ó. Acho que aqui, nesse ponto aqui. É só. Régua, lápis de coro, transferidor e esquadro. Ok. Já foi aqui? Já. Rapidinho, né? E agora? Agora vamos para esse aqui. Meus dicionários. Pai, pega aí pra mim. Seus dicionários. Toma aí o dicionário de inglês. E deixa eu ver uma palavra aqui aleatória pra saber o significado. Vamos ver. Uma palavra aleatória. Bota a mão aqui, ó. Bota a mão. Vamos ver. Machucado. Machucado. Ferido. Confundido. Ofendido. Olha. Vamos lá, Ju. Vamos lá, Ju. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Decalvação. Não, não. Decalvar o mesmo de escalar. Hum, nem sabia, gente. Olha. Também não, gente. Você também leva dicionário pra escola. Comenta aí. Então, gente. Dicionário, vou botar junto com a agenda. Essa aqui é a magenda que eu uso no dia a dia. Que eu vou começar a usar no dia a dia. Mas ela também vai servir pra escola. Por quê? Tipo magenta pra anotar o gendete do meu dia a dia. E o gendete também da escola. Mas agora não tem agenda eletrônica? É online? É, agenda do meu dia a dia. Então, a escola dela é online. Mas ela tem essa aqui no dia a dia dela. E ela também coloca anotações da escola. Entendi. Olha, mostra aqui a parte dos adesivos, gente. Ai, gente, eu amo adesivo de agenda. Aliás, olha que lindo isso. Peraí, peraí. Mas você sabia que isso aqui tem esse bolso aqui e esse bolso aqui, né? Mas nem todas as agendas tem isso. Não, caderno. Não, caderno. Caderno. No caso, nos cadernos tem isso. Você vê que tem um bolso aqui no meio que tem abertura assim. Mas sabe que no meu caderno tinha um caderno que tinha isso e isso? E isso aqui era transparente. Às vezes, quando tinha alguma anotação, eu colocava aqui pra eu não esquecer logo na frente. É, no meu também. No meu tinha isso. Eu também. Aliás, quem chegou até aqui e colocava... Comente agenda. Agenda. A palavra-chave é agenda. E até o final teremos outra palavra-chave. Uhul! Comente agora. Ah, e não deve passar o vídeo pra ver outra palavra-chave. Porque vai ser no meio, vai ser com o resto do vídeo. Aleatoriamente. Esse vai junto com os dicionários. Essa agenda. Assim. Assim. Assim, assim, assim. Vai nesse segundo bolsinho. Deixa eu te ajudar. Maior. Um pouco maior. Pera, eu acho que... Tem que tomar cuidado pra não criar orelha. Pra mim, não usava nem mais dicionário, gente. Claro que usa não. Pra mim, usava não. Pra mim, ia na internet, pesquisava a palavra. Deixa eu ver aqui. Olha esse gostinho assim, ó. Ó, ficou legal. Que legal a organização. E agora vai pra aqui, Anny. Então agora vamos pro bolso. Um pouco maior ainda. É o primeiro bolso. Principal, o maior. Não, principal não. É o secreto. Ah, o secreto. O secreto é esse glipse aqui. Olha, cheio de perpicezinho. Isso é muito útil pra marcar a folha. Mas, Anny, esse glipse aqui... Vamos ver se tem essa caixa aqui. Mas é que ela é enorme. Meu irmão, pode. Cada um caixa enorme. Aí eu quero também levar esse negócio aqui. Aí eu pego e boto aqui, tá vendo? O secreto. Não tem nada. E é prático, né? Por enquanto. A gente vai investigar tua mochila, dona amor. Vai não. Não, não. Anny, pra que você usa o seu secreto? Você vai esquecer. Quanto menos você esperar a gente vestir, né? Opa! Bota, coloca na folha, né? Prende aqui. Gostei, gostei, gente. Olha, eu acho bonitinho isso. Eu já botei metade. Por que forma que você vai precisando, você vai guardando. Vai lembrando, bota e colocando ali. Não, mas eu tenho... Eu tô falando mais aí no bolsinho. Já falei que eu já botei tudo, gente. Mais prático. Ó, aí pronto. Fechei aqui. Agora... Deixou então no bolsinho menor aqui ficaram esses clipszinhos. Ai, gente. Foi isso que eu falei, rapidinho. Foi isso que eu falei, ó. Esse aqui é o caderno de anotação, pô. Esse aqui é o caderno reserva de anotação, que esse ano vai ter mais matéria. Esse é o reserva... Rascunho. Rascunho. Quem também usa caderno de rascunho? Eu sempre tive caderno de rascunho. Vocês têm também? Comenta aí. Ó, gente. A esse você vai colocar onde, filha? Será que vai dar aí junto com o funcionário e com a agenda? É, embaixo. Ah, é porque é um caderno de rascunho. Então acho que legal, ó. Ih, eu acho que não dá não, filho. Deu. Não deu. Com a agenda e com os dicionários. Eu acho que eu botei errado, gente. Bota os dicionários e a agenda em cima dele. Deu certinho. Ai, eu tô louca pra ela organizar os cadernos inteligentes aqui, olha. Pensa, vai engraçado. Essa parte tá cheia, essa aqui tá murcha. Agora, vai ver a minha parte fácil. Favorita? Os cadernos inteligentes! E cadê os livros? Depois que a aula começar, que a escola entrega. É, filha, tem que encomendar, né? Vocês sabem como é. Esse pagar inteligente do ano passado, esse... Ela vai reaproveitar esse inteligente do ano passado e tem esses novos aqui pra esses anos. Gente, isso aqui tá lindo, né? Olha aqui. Esse aqui tem esses tons aqui, ó. Três. É, disquinhos rosos. Tem disquinhos gurus. E dez disquinhos greens. Aí aqui é um degradê... Degradê. Degradê. Aí aqui... Sabe o caixinha? Sabe que todos os cadernos têm um adesivo? Todos os cadernos inteligentes. Então, ó. Esse é o adesivo de tudo, gente, ó. Antes que... Bom, aí aqui. Tem aqui... Aqui o negócio é... Aí tem que dividir a matéria. Aí eu vou fazer... Gente! E aí agora? Não, não rasgou não, Luciano. Não é assim, sai. Ó, aí eu vou dividindo. Tal folha e a que eu divido e boto aqui o S. Ah, muito legal. Por isso que é inteligente o caderno. Sim, eu tenho que dividir, ó. Aí eu vou dividir as páginas, tudo. Quais são as matérias que vão estar aqui, gente. Eu acho que na verdade... Ó, eu não sei quais são as matérias de tempo. Vocês estão mudando muito? Muda muito. Tem que tomar as matérias. Muitas matérias. Não é isso, gente? Eu que fiz uma lettering. Eu peguei a caneta dela, a Blush Pen, e fiz uma lettering com o nome dela. Ó... Você disse que era lettering. Esse aqui não serve. O Blush Pen. Esse é menor, Anny. Tem que ir em cima desses que são maiores. Depende, depende. Ela gosta de botar o contrário, né? Abre esses pra galerinha ver, ó. Tem o prata. Tem o branco. Tem o branco. Tem o branco. E o preto, gente? Tem o preto. Tem o branco. Mas eu gosto de preto mais bonito por causa que eu... Meu, eu amo. A Anny, dos três cadernos inteligentes brilhosos, a Anny prefere esse preto. Peraí. É lindo ele. Aí eu também gostei mais do preto, gente. Bendíssimo. Ó, tem um adesivo aqui normal. Olha que bonitinho. Normalzinho, gente, ó. Aí tem que botar meus dados aqui no meu nome. Isso aqui eu vou tirar pra aguentar, ó. Ah, ó. Depois, quando for dividir as matérias, gente, ó. Nesse caderno aqui tem folhas normais pra escrever as matérias. Mas também, saúde, tem folhas de artes aqui atrás. Que aí você tem um caderno e vira um caderno de arte. Claro que nem todo mundo, dependendo da série, não podia já ter caderno assim. A Anny, até alguns anos atrás, não podia. Tinha que ser aquele caderno que colocava capa, né? E aqui tem essa folha que grossona. Olha isso. Esse é o branco, né? É o branco. E o preto é a mesma coisa, gente. É um adesivo, tudo igual. O prata também é lindo. O prata com roxo. Porque você já não vê tira divisória e guarda ele. Então eu vou. Se você tá colocando pra lá, tu vai guardar a mochila. Tu vai organizar ele já na mochila. Deixa eu tirar um, deixa eu tirar um gostei. Que vai só puxar? É. Gente, legal! Quantas matérias você vai ter esse ano na escola? Comenta aí, deixa nos comentários, galerinha. Eu não quero, não sei. Não sabe. A Anny não tem certeza ainda 100% que a gente vai ter que ir na escola ainda pra pegar. Gente! Algumas mais informações pro sexto ano, né? Mas em breve. Eu não pareço muito. Mas, Anny, eu acho que mais ou menos você sexto ano vai ter. A gente vai confirmar por esses dias na escola certinho. Mas eu acho que esse ano são mais ou menos umas 12. Tá amarrado, amém. Tá amarrado o quê, minha filha? Passou com o sexto ano, graças a Deus. Anny, agora organiza os cadernos na mochila pra gente ver. Eu vou fazer isso. Tem que tirar isso aqui primeiro, ó. Ela tá enrolando e não tá guardando nada, organizando nada na mochila. É, vai ser o bolsão maior da mochila, gente. Gente, olha o bolsão. Qual é a cor da sua mochila de 2014? Ah, é? Deixa aí a cor da sua mochila, se você já comprou. Não vai reutilizar. E quem chegou até aqui, vamos colocar outra palavra-chave agora. Mochila! Quem chegou até aqui, a segunda palavra-chave é... Mochila aí nos comentários. Escreva aí. Mochila. Calma, Anny, onde você vai colocar ele? Ó, gente, ó. Peraí, eu gosto daqui pra mostrar. Essa parte aqui, eu gosto de botar os toros. Nessa aqui do meio, só com os livros da matéria do dia. Que ainda vai ter um cronograma. Um cronograma tipo... Sim, a gente vai pegar ele na escola. Cinco da feira, inventar a matéria, né? Sim. Aí aqui, normalmente, aqui nessa mochila também é feita pra, tipo, os adolescentes que estudam, tipo, botar computador. Que tem adolescentes que tem que usar. Aí eu boto os cadernos aqui. Tem escola, né? Tem escola. Então, Anny, bota os cadernos aqui. Aqui vão entrar os livros no meio. É que como a gente escolhe, também dá pra continuar pro trabalho, né? Sim, sim. É melhor fazer assim, ó. Deixa eu pegar pro gênero. É, abre pra galerinha ver. Aí eu faço assim, ó. Aí você vem e coloca. Todo mundo tem. Ó, então aqui vão entrar os estojos. Aqui os livros e aqui embaixo os cadernos. Ai, amor. Gente, vai dar tudo, Anny. Lembrando também que depois quando ela receber o dia de cada matéria, ela não vai precisar levar todos os cadernos. Ai, ela só leva no dia da matéria. Aí ela vai levar o caderno só que tem aquela determinada matéria naquele dia. Mas eu tinha que falar aqui atrás. Deu? Ah, deu, gente. É porque tinha que subir aqui atrás. Agora vai colocar, então, o preto. Preto. Já colocou os outros aqui. Penúltimo. E o outro? Já colocou... Ah, tem um pequenininho também que pode ir no centro. Todo mundo tem. Esse menor você pode deixar aqui, ó. Pra inglês. Olha aqui, Anny. Esse menor você pode deixar pra inglês. É de quatro matérias. Então, mas pras matérias assim, tipo inglês, é... Inglês é onde? Artes, entendeu? É, ela vai decidindo conforme vai... Poxa, eu acho que esse não dá aí não, Anny. Enquanto não tem o livro, você coloca aqui. Que você não vai levar todos os donos de batida. Eu adio. Por enquanto. Pronto, gente. E agora? Pra finalizar. Essa régua vai ficar do lado de fora? Ela vai pra pasta. Esqueci pra comprar a pasta. Ah, vamos comprar a pasta pra colocar a salina pra não quebrar. Essa vai ficar do lado de fora. Não, não chega aqui. E o estojo mostra... Deixa assim, ó. No cantinho aqui. Mostra o estojo assim, bem rapidinho pra galerinha. Ficou legal aqui, ó. A régua aqui, ó. Sim. Mostra o estojo muito rápido porque, galerinha, quando terminar esse vídeo, vocês vão ver o vídeo do estojo que vai estar aqui no final. 3, 2, 1... Da Anny organizando o estojo. Olha. E ela mostra careta por careta. Fechei. Fechou. E vai colocar o estojo aqui. A gente tá ficando na loja e hoje é um dia que... Ainda tem que entrar o estojo, né? Olha, não. Aí o outro ela vai deixar em casa, lembra? Ah, é. Gente, mas a mochila ficou muito grande. Fica em casa, gente. Pode fechar? Não, não fica não. Ele é uma reserva. Mas o reserva fica em casa, não é? Não, ela vai levar então. A gente vai ficar sem casa. A gente vai ficar no outro. E a outra vai ser na mochila. Gente, olha como ficou a mochila da Anny. Vai fechar? Vai colocar aqui. Deixa ela colocar o estojo, ó. A gente vai deixar esse em casa. Eu acho que senão vai ficar difícil aqui, né? Sim. Então, esse vai ficar em casa. E, gente. Fechando a mochila. Esse foi o vídeo. Olha só, não. Vamos mostrar a mochila. Olha aqui. Olha como ficou. A conta da Anny. Quase estofou. Olha a gente. Vira a frente da mochila. Lembrando que ela não vai ficar tão pesada assim. Porque cada caderno tinha quatro matérias, entendeu? Segunda vez tu vai ter essas quatro matérias. Só leva um caderno. Exatamente. E o vitorioso que chegou até aqui no final do vídeo vai escrever aí embaixo nos comentários. Deixa eu pensar a palavra-chave em escola. E aí, pessoal. Tudo bem? Galera, nós estamos aqui no shopping pra Cane. Porque a gente vai numa loja que vende material escolar pra gente comprar material escolar. Só que tem uma condição, tá bom? A gente só pode comprar na ordem alfabética. Primeiro com A, depois com B, depois com C. E só pode um produto. Gente, vocês vão entender o nosso desafio. E eu vou disputar com a Anny quem será que vai comprar mais material escolar na ordem alfabética. É o Anny. Gente, olha só. Eu. E fiquem alerta aí, ligados nas palavras-chave que nós vamos falar durante o vídeo. Isso. E outra coisa, como a Anny já comprou material escolar dela, vocês viram aí nos outros vídeos, esse material que a gente vai comprar agora na ordem alfabética, nós vamos doar pra um lugar que trabalha com criança, né, Tatiana? É isso aí. Então, bora lá. Uma escolinha. É isso aí. Então, bora lá, porque eu quero ganhar esse desafio e vem pra gente. O que começa com a letra A? Várias coisas. Apontador. Isso. Então, olha só. E a gente só tem 10 minutos que nós esquecemos de falar. Então, você tá perdendo o tempo, Tatiana. Gente, nós só temos 10 minutos, então eu tenho que correr a letra A. Apontador, gente. Eu vou ficar do lado da Anny, gente. Eu vou pegar qualquer um, né, porque senão eu vou perder. B. Borracha, B. Apontador. Vamos lá. A, B. Borracha, gente. Borracha. Essa aqui, essa aqui. Borracha, borracha. Mini borrachas. Vamos lá, B. Gente, ela já tá muito na minha frente. Não pode me ganhar, gente. Eu tenho que correr. Ela tá muito na minha frente, pessoal. A, B, C. C. Cola, cola, cola. C. Caneta, cola. Caneta, cola. Eu acho que eu vou pegar... Caneta é mais útil, eu acho. Eu vou pegar essa aqui. Eu vou pegar o material escolar. Caneta, cola. Caneta. Borracha junto com apontador. Será que vale? Tem que ser só borracha. Ah, então, pra não ter erro, olha aqui. Eu peguei essa borracha aqui, ó. Não sei se essa também é junto com apontador, mas é uma borracha. É borracha, gente. C, D, 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 D. O que que tem no unlock? D, 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 D e o C, caderno, gente. C, caderno. Esse tá lindo. Da gatinha Marie. Caderno, galera. Dicionário. Como se deve ser na parte de livro? D. Dicionário e eu já ouvi a Anne falando que o dicionário é que em cima. Ela perguntou para o vendedor e falou que o dicionário é que em cima. Então, em busca do dicionário, que é para a letra D, galerinha. É, o que é que tem com essa? É. Estoujo. Dicionário, gente, aqui. Aurélio, mini Aurélio, né? Mini dicionário. Então, de dicionário, gente. Estoujo, gente. Estoujo, peraí. Deixa eu ver. Estoujo, gente, foi. Olha, tá esse. É A, B, C, D, F, F. O que é que tem com F? Folha. Folha? Quem não deixou like, deixa like. Se inscreva no canal, se não for inscrito. Deixa bastante like aí. Tudo bem? Onde é que eu consigo folha? Aquela folha de pavel ofício, né? A quatro. Perto do caixa abrigada, viu? Gente, folha com F. Eu acho que eles pularam a letra F, gente. Aqui, folha de caderno inteligente. Folha de... Gente que fala refil, mas é folha. É, são folhas, isso aí. Folha de caderno inteligente. F, G, NG. Achei, grafite. F, gente, folha. Olha aqui, olha aqui. Eu acho que ela não pegou. Acho que ela pulou a letra F, gente, folha. Então, bora lá, continuando, pessoal. Aqui, achei. Achou, Anny. Cadê, cadê? Mostra aqui, mostra aqui. Ó, grafite, tem aqui dentro. Mas o quê? A, B, C, D, F, G, H. H. H? Gente, H é difícil. H, Anny. Boa, boa tempo. Gente, G, garrafa, garrafinha de água. Por quê? Aí todo mundo leva a garrafinha com água pra escola, gente. Faz parte. Na hora da merenda também o pessoal leva a garrafinha com cinco. Então, garrafinha tá valendo no material escolar, né, gente? A gente não compra a lancheira? Gente, enquanto isso, deixa aí, Anny. Fala uma palavra-chave aí pra ele. Uma outra palavra-chave, ver se é a primeira ou a segunda. H, letra H. É essa aqui, minha cara. Eita, mas tá muito caro, gente. Pera aí, deixa eu ver, deixa eu ver. É essa aqui de bailarina. Garrafinha, gente, G. Agora H. Gente, tem material escolar com a letra H. Pula, pula, pula. Tá, pula. Ah, mas deve jogar aí. I, 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 I. Índio. Isopor. Isopor. É material de escola, se usa em escola. É, isopor se usa pra fazer trabalho de escolar. Gente, ela tá muito na minha frente. Gente, será que eu vou perder? Não, eu preciso correr porque eu preciso ganhar, gente. Pera aí, então H, nada. Pera aí, deixa eu ver. Então, deixa eu pular aqui. H, não sei. I, não sei também. I, J, L. Vou pro L porque L tem lápis e tem lapiseiro. Então, bora pro L, galera. E aí, Anny, tem que letra, Tatiana? Não vou falar. Surpresa, tá? Isopor tem, Isopor tem, tem. É material escolar? É, acho que é. Me indica pra ela, gente. Olha só. Gente, não é lápis, gente. É caneta aqui, gente. Ai, lápis é ali, gente. Ai, meu Deus, eu tô mais perdida do que não sei o quê. Lápis, gente. Pera aí, um lápis bem bonito. Quem também ama comprar lápis. Ai, deixa eu pegar um lápis aqui com uma borracha em cima. Olha que lindo. Lápis, gente. Peguei aqui o lápis. Olha, ainda tem uma borrachinha em cima. Foi. O J, a gente vai pro L. J, L. Não, mas é que a gente apurou mãe de letra. A gente não lembra o que a gente pulou. Melhor a gente não parar, pegar tudo e depois pensar. Agora foi pro L. Lápis. E isso, viu? Isso, que mês. L. L tem muita coisa. Deve ter, L. L, gente. Mochila, né? O principal, né? Mochila, gente. Vamos escolher uma mochila bem linda aqui, gente. Ai, gente. Pera aí, ó. Não esqueça de deixar o like. Você não deixou ainda se inscrever no canal se não for inscrito. Temos só dois ou três minutos, Anny? Já tem seis. Sete ou oito. A gente tá com... Tem dois ou três minutos só pra terminar. L. N. Essa aqui. Mochila, gente. Ai, não tem essa aqui. Não consigo tirar a mochila. Ela tá aqui. Gente, ela tá aqui. Eles estão aqui. Gente, pera aí. Tem que pegar a mochila só. Tá essa aqui. Mochila. Pronto. Olha ele lá. Que linda, gente. Ó. 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 Caramba, ó. Óculos. Material escolar com a letra N. Gente, eu acho que não tem, gente. Comenta aí. Quem sabe material escolar com a letra N. Não sei. Vou pular N, ó. Não me lembro de nada com O. Organizador. Isso tá difícil. Eita, ó. Também não sei. Aí tá difícil, hein. Gente, não sei, ó. A gente vai acabar pegando menos coisa se não achar, hein. Tá. Organizador mais o quê? Ó. P. Puxite. Puxite. Ó, moça aí. E nem chite. É, M, M. Ó, P. P. Gente, vai comentando aí. Vai comentando aí material escolar com essas letras que eu tô perdida. P. Material escolar com a letra P. Ai, gente, tá difícil, gente. Será que vou perder? Ó, P, Q, R, R. Rá, Ré. Régua. Anne, onde a gente tava e a gente rodou tanto, Anne. Anne, calma aí, Anne. Isso não é possível, Anne. Tava do seu lado e você não viu. R, 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 S. Sapo. S, S. Ó, vamos pra outra. S, R, S, T. Desombra. O que a gente quer pegar isso aqui? R, S, T, U. O que que tem com U? U. Uva. U. Que desombro. O que a gente tava procurando? Isso. Botou ali, viu, do nosso lado, a gente dando tanta volta. Tá. Gente, no caminho eu encontrei o organizador. Esse aqui, então eu vou pegar. Mas eu acho que o tempo acabou, então não vai dar pra pegar o missionário. Mas eu acho que eu peguei muita coisa. Tempo esgotado. Vamos ver quem pegou mais, é a Tatiana ou a Anne. E já vota aí, já coloca aí. O que você acha que ganhou? O hashtag Tati ou o hashtag Anne? Comenta aí, gente. Antes disso, qual é a palavra-chave, Anne? Pra quem chegou até aqui agora. Garrafa de água. Bota só a garrafa, gente. Garrafa é a primeira palavra-chave. Não, é a última. A gente chegou no final do rio. Ah, é a última? Já tá, eu não sabia que você tinha colocado ali. Então, garrafa é a última pra quem chegou até aqui. Agora, peraí, eu quero mostrar pra vocês tudo o que eu peguei. Que a noite é o que eu ganhei. Vamos lá, pode. Gente, a gente tem uma garrafa. A gente não tem uma garrafa, ó. Vamos lá, vamos ver quem ganhou. Ah, eu peguei a ponta do... E eu peguei esse aqui de emborracha. Eu peguei essa caneta. Três. Mostra a caneta, Anne, direito. Sei. Dê, o que eu peguei com o Dê? O dicionário que a gente não conseguiu pegar. Pulou, pulou. É, o que você pegou pra ele pra ela? É estojo. Gente, agora eu tô começando a sacanhar, hein, gente? Quase. F, F, F. Fone. Folha. Folha também, não acredito, gente. F. Vai, velho, ajuda. F? Não sei, vem aí se você não encontrar aí. Ah, gente, a gente pegou, não me esqueceu, não consigo. Não pegou nada. H. H, nada. Não tem nada. I. Também não. Também não. J. Também não. L. Lápis. 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 Conta aí, quanto já tem. Conta aí. Ah, não, pegamos sim, grafite. Grafite, G, pegamos, grafite. Então, L, lápiseira. L, ó, organizador pra botar os lápis. R de régua. E de isopor. D de tesoura. E B de... Pô, gente, vamos contar agora. Aí depois não deu mais nada. Ó, pera aí. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Doze. Itens a Anne pegou. Agora vamos ver eu, galerinha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai, eu não sei a mochila. É a mochila. É a mochila. Três. Três. Vamos lá, então. O que é errado? Eu peguei a mochila. Borracha. Dois. C. Eu peguei caderno. Três. D. Eu peguei dicionário. Com a sua dica, eu fui lá em cima pegar. Você foi lá em cima? Quatro. Então vai te falar. Eu falei que era pra ir pegando. Mas ela foi lá em cima, que a gente não viu. Eu peguei o quê? Eu peguei o quê? Eu peguei o quê? Fui. É, eu peguei o quê? Você foi lá em cima? Fui. É o que eu peguei com ela. Tatiana, tira, Anny, porque estojo é com I. É estojo. Não, é estojo. Tem, Anny. Tem tinta. Mas eu peguei aqui. Mas eu peguei tinta. Deixa eu mostrar agora as minhas. Chega, garrafa de água. Já perdi a conta. Garrafinha bonita que você pegou, Anny. Já perdi a conta. Depois conta, só vai falando as letras. Garrafa de H. Não peguei nada. I. Não peguei nada. Anny, o que você acha? J. Não peguei nada. Também não, Anny. L. Lápis. Lápis. L. M. Não peguei nada. Mochila. Mochila, gente. Mochila, mochila. M. Não peguei nada. Gente, foi difícil. Ó, não peguei nada, gente. A gente pegou, Anny, com a letra O? Organizador. Ah, nós não achamos. Peguei pincel com a letra B. Pegou no final, não. Quando eu ia pegar o dicionário. P, Q, R, S e T. Então agora conta, então agora conta. Eu peguei 13. Deixa eu contar. Um, dois, ó. Um com a mochila, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Ganhei! Eu peguei 12. 13! Eu peguei. Ganhou, Anny? Eu sei que eu peguei mais de 11. Eu peguei 12 ou 13. Foi 13, Anny. Foi 13. Gente, faltou um monte de letra pra mim, mas eu consegui. Por dois, Anny, não. Mas eu amei participar desse desafio. Eu também. Quem gostou, deixa like. Se inscreva no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.